Elipi Lucas é top top Eu quero ela porque é top top Eu já tô vendo o final dessa história Eu vá bebendo, querendo de volta Aquela boca boa, aquele mulherão E olha eu de novo na frente do seu bordão Já me avisaram que ela não é mulher de casar 1,75m faz homem chorar Agora é tarde, eu já provei a dor e seu sabor Por isso eu quero, quero, quero ela de novo Meu Deus do céu, essa mulher é top top Quando ela faz amor comigo é top top Seu corpo no espelho é top 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 Eu quero ela porque é top 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 Meu Deus do céu, essa mulher é top top Quando ela faz amor comigo é top top Seu corpo no espelho é top 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 Eu quero ela porque é top 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 Meu Deus do céu, essa mulher é top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corrom no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top Meu Deus do céu, essa mulher Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corrom no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top Parceiro, o que você achou dela? Meu Deus, top, top Eu quero ela porque é top, top